Esse homem foi preso pela polícia após passar a mão nas partes íntimas de uma menina de 11 anos. A vítima contou o que aconteceu para uma professora e uma assistente social. O primeiro deles foi uma denúncia que ocorreu no início do mês acerca de um abuso sexual, um estupro de vulnerável por um adulto de 19 anos contra uma vítima criança de 11 anos. Ele teria praticado, então, um abuso sexual mediante toques em suas regiões íntimas, inclusive causando uma lesão. Durante a prisão do estuprador, a Brigada Militar foi chamada para atender outro caso de abuso sexual contra menores. Dessa vez, um idoso de 73 anos foi preso em flagrante. A Brigada Militar foi assinada para atender, então, uma situação em que uma vítima também de 11 anos de idade, porém, do sexo masculino, foi violentada por uma pessoa que morava em sua rua de 73 anos. E a vítima disse que, além de ter sido violentada hoje, pois estava nu, e isso foi comprovado, pois suas roupas foram localizadas, ela foi violentada também há poucos dias, há menos de 10 dias. Até outubro deste ano, o Rio Grande do Sul registrou mais de 1.900 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Os dados mostram ainda que, em 60% das ocorrências, os crimes são cometidos por familiares, amigos ou conhecidos. Denúncias podem ser repassadas à polícia pelo telefone 190.